O que você está fazendo? Realmente, eu não vi isso. É. Minha movida. Não tem arma de mobília. Yes, meu filho. Meu filho, pô. Yes, por favor, yes, meu filho. Ah, tá de banho. 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 Tem крас Canada. Isso é terrível. Bom dia, meu Deus. Obrigado, meus obrigada. Estamos de banhoizar Clč deants para o markets. Ly e o que é? Mas esse é o que é o que é o que é? É o que é o que é? É o que é?